Nós é saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então faça valer a pena Cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre tudo que o sangue Não, peraí É sobre saber que o Temorado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbalo ao parceiro E a gente é só passageiro Preste da parte Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbalo ao parceiro E a gente é só passageiro Preste da parte Tantos beijos já deixados por aí Conversar as dias noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Levando pra correr o prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades de momentos Não queria enxergar ninguém por dentro No pé de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Passo pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Passo pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades de momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado O que é isso? Vou tentar fazer Hoje faltou um violonista que acompanha eu Por isso que eu tô meio perdido, viu? Mas eu vou fazer assim mesmo O meu orgulho caiu Quando subiu alto Mas deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando os guardão de arrastar O cifre mas faltou Tô tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade Qual que é o senhor? E aí? Vou beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companhia, nem se risca a faca Enquanto serão bom Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companhia, nem se risca a faca Enquanto serão bom Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, meu lido, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Ela faz a participação, hein? Eu não sei tocar muito violão, não, eu vou tentar acompanhar Meu orgulho caiu quando o som me enlava A minha honra é minha E pra piorar, tá tocando o modão pra escarar O chão tem na salto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse mar Afogando a saudade do que me descer Vou beijando esse copo, abraçando as rapazes Solidão e companheira nesse escapata Enquanto eu não volto, eu tô largando as frutas Maldito sentimento que nunca se apaga Vou beijando esse copo, abraçando as rapazes Solidão e companheira nesse escapata E quando você não volta, eu tô largando as frutas Ao rir do sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagando as frutas Tô tentando apagar fogo com gás... Valeu, Luiz. Obrigada. Saúde bom pra ela aí, gente.